Tem paz Crazy for money Respeitando as mulheres Tão confundindo hip hop com falta de respeito Então presta atenção e veja se faz direito Tá certo que eu critico tudo que me confonda Mas falar mal de mulher eu não tolero, isso é foda Por falta de talento, apelam pra baixaria Fazer umas letras fracas, uma grande porcaria Falar em baixaria eu já me lembro dos funkeiros Muita sacanagem vou falar, nem é maneiro Mas o país é livre, então fique à vontade Escuta o que quiser, mas queira sempre qualidade Se gostar de coisas boas, então venha pro meu lado Como diriam eles, tá tudo dominado O play show martangue que vocês conhecem Eu caso hip hop e elas se pedem Pra ter moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem milagrar O play show martangue que vocês conhecem Eu caso hip hop e elas se pedem Pra ter moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem milagrar Quem fala mal de mulher, não pode estar bem Não, não, o fato é um liso e não pega ninguém E mulher é tudo puta, isso escuto todo dia Falar isso é fácil, é uma grande covardia Tu tem que separar o joio do trigo Da mulher pra tipo puta, não tem chance comigo As garotas de família, eu respeito todo o valor Tanto bem, teu carinho e até mano flor A garota é ideal pra ser minha namorada Eu sou um cara simples e não exijo mais nada Tem que ser limpeta, loirinha de olho azul Tem que ser minha fã e morar na zona sul Mas se inventar uma morena linda Pode chegar mais que ser além vida O play show martangue que vocês conhecem Eu caso hip hop e elas se pedem Pra ter moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem milagrar O play show martangue que vocês conhecem Eu caso hip hop e elas se pedem Pra ter moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem milagrar Se a mulher for gata, me fez de família Vou ter que ser sincero, não vai rolar hipocresia É o tipo ideal, que eu quero pra mim Eu me esforço, eu me perco até lá dizer que sim Sacou, entendedor, meia palavra basta Mas como nem que é burro, eu vou dizer na atas Bifeteiro raiz, idolatra a mulher Eu tô joia da atenção e tudo que ela quiser A bico de mulher pra mim é cabeleireiro Se da bola eu pego, esse é um lema de feteiro O play show martangue que vocês conhecem Eu canto hip hop e elas se pedem Pra ter moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem milagrar O play show martangue que vocês conhecem Eu canto hip hop e elas se pedem Pra ter moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem milagrar Se ela se cronar e começar a me tratar mal Foi bom quanto durou, até logo, tchau Ligo pro parceiro, vamo logo pra boate O melhor remédio é partir pra night Não vou mentir, ainda tô um pouco triste Mas nada que não passa depois de pegar 20 Depois de pegar 20 Depois de pegar 20 O prédio é o mar, daqui que vocês conhecem Eu canto hip hop e ela se pede Pra ter a moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem me largar O prédio é o mar, daqui que vocês conhecem Eu canto hip hop e ela se pede Pra ter a moral, você tem que respeitar Por isso que as mulheres nunca querem me largar Respeitando sempre Sendo otário Nunca, nunca, nunca Tem papo, sapato M Crazy for money É nóis Tchau 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 Tchau